A eSports, desenvolvedora da franquia de games FIFA, divulgou nesta quarta-feira os clubes que estarão disponíveis no FIFA 21, novo game da empresa a ser lançado neste ano. Assim como na versão anterior do jogo eletrônico, o Atlético estará entre os times jogáveis, enquanto o Cruzeiro está fora da listagem de mais de 700 equipes disponíveis. O fator principal para a ausência do Cruzeiro na franquia de games da eSports é a ausência do time na Série A do Campeonato Brasileiro, já que não há Série B no game. O clube Celeste não fica de fora de uma edição da franquia desde 2014, quando foi lançado o FIFA 15, que não contou com nenhum clube brasileiro. Uma alternativa seria colocar o Cruzeiro na sessão Resto do Mundo. Nela estão 23 equipes cujas ligas que pertencem não constam no game. Nela estão 23 equipes cujas ligas que pertencem não constam no game.